Bom dia, pessoal! Aula de treinamento físico, disciplina de treinamento. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Vamos continuar com o conteúdo. Estamos falando sobre tópicos especiais. Hoje nós vamos ter a apresentação da Juliane de Lima, onde ela vai falar sobre treinamento funcional. Treinamento funcional. Juliane, deixa eu ver aqui se está tudo ok. O tempo é todo teu. Tudo contigo. Está bem. É 20 minutos, né? Sim, entre 10 e 20 minutos. Tá, ótimo. Já vou botar meu cronamento aqui. Deixa eu compartilhar nessa tela. Aqui. Vocês estão me enxergando? A janela da apresentação? Sim. Está aparecendo já. Aqui. Então, o nosso assunto é o treinamento funcional. Eu, Juliane e o André. O André não pôde estar aqui na apresentação. Então, eu trouxe um vídeo, tá? Um vídeo que eu peguei vídeos do YouTube mesmo, porque é uma pequena pesquisa que a gente faça sobre treinamento funcional, o que que aparece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Então, afinal, o que é o treinamento funcional com base nessa introdução do vídeo que eu mostrei nessa primeira abordagem? Então, conceito básico de treinamento funcional e definição, a gente trabalha muito com o nome da atividade, treinamento funcional. Todos os artigos lidos e disponíveis pelo professor, para consulta, eu achei muito as palavras treino, treinamento, treino e funcionalidade. É bem o que a prática é. O conceito de treinamento vem de uma aprendizagem relacionada a alguma tarefa. O conceito de treinamento pelo professor Tartaruga vem pela série de exercícios físicos realizados de forma organizada, de média a longo prazo, estruturado racionalmente, podendo ser avaliado ou reavaliado. O conceito de funcionalidade é um termo que abrange todas as funções do corpo. Então, usando os conceitos das duas palavras, ele é um treinamento que vai, é uma aprendizagem que vai abranger todas as funções do corpo. Ele objetiva o desenvolvimento integrado de capacidades biomotoras, promovendo a melhora da habilidade e capacidade funcional. Trabalha nas realizações das funções cotidianas e esportivas, dando autonomia e segurança ao aluno. É uma das formas de treinamento mais divulgadas e praticadas atualmente no Brasil e no mundo. Estimula a adaptação do sistema de controle e coordenação do movimento humano. Então, as principais características do treinamento funcional é porque ele é dinâmico, utiliza várias ferramentas do treino de força e algumas referências que eu achei ele, para ser considerado funcional, o treino deve focar no aprimoramento dos padrões de movimento. Que, segundo o Cook, uma das referências que foi encontrada, são combinações intencionais de segmentos estáveis e móveis, trabalhando em harmonia coordenada para produzir uma sequência de movimentos eficientes. Então, o treinamento funcional, ele trabalha nessa forma dinâmica, elevando a frequência cardíaca, rapidamente, por realizar alguns movimentos em um curto espaço de tempo. Então, segundo os artigos de consulta, sobre comparações e abordagens, segundo o artigo publicado na revista Ciência do Movimento, algumas características que diferenciam a prescrição do treinamento funcional para o tradicional é a abordagem de como ele é feito. A abordagem tradicional do treinamento é bastante vinculada com finalidades estéticas e que direciona a prescrição de hipertrofia e emagrecimento, são adaptações morfológicas. Já a funcional tem como objetivos, primeiramente, relacionados à função do corpo. Muita funcionalidade para a melhora dos movimentos do dia a dia, tomando base por princípio de especificidade, como fator de norte, o treinamento funcional assumir características das atividades cotidianas, como eu já tinha falado, sendo integrado assimétrico, acíclico e multiplanar. Aqui, nesse mesmo artigo, temos um exemplo de uma sessão de treino, como pode ser montada uma sessão de treinamento funcional, dividido em três blocos, o primeiro de 10 a 15 minutos, é a preparação para o movimento, para o bloco principal, que é o bloco que dura mais, que é o do meio, o bloco 2. Então, pode ser feito exercício de mobilidade, coordenação motor, estabilidade central, pré-ativação muscular. O bloco 2, que já é um pouco mais comprido, de 25 a 40 minutos, ele tem objetivo condicionamento neuromuscular, que aí exigem mais tarefas de força, padrão básico de movimento e elevada especificidade. O último bloco, é um bloco mais curtinho, é o condicionamento cardiometabólico. As tarefas podem ser exercícios intermitentes de alta intensidade para fechar essa sessão de treino. O treinamento funcional, ele pode ser, ele por ser mais dinâmico, ele pode ser praticado em diferentes faixas etárias, começando pela, a gente geralmente vê pessoas depois da fase, quando entram na fase adulta, antes de entrar na terceira idade. Mas, também, é muito praticado por idosos, por ser um programa que incorpora um treinamento de exercícios de funcionalidade básica, que usa movimentos semelhantes ao cotidiano para realizar atividades da vida diária. Pode ser adequado para retardar as eficiências do movimento em idade avançada, e pode ser feito com movimentos bem básicos, como, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira. E esses movimentos mais dinâmicos ajudam no dia a dia de uma pessoa idosa. Já para as crianças, o treinamento funcional, conhecido como Funcional Kids, trabalha muito em caráter lúdico, porque, além de trazer a diversão e a socialização das crianças, traz benefícios como condicionamento físico, desenvolvimento motor, que trabalha resistência, agilidade, lateralidade, coordenação motora, além de gastar energia, trabalha nesse estímulo de desenvolvimento cognitivo, consciência corporal e a socialização, como eu já havia falado. Aqui temos dois exemplos de treinamento funcional para idoso. Deixa eu passar um pouquinho para ele não ficar enrolando. Deixa eu passar um pouquinho para ele não ficar enrolando. Vou deixar o som desativado. só para falar junto que são atividades bem no cotidiano mesmo, simulam pegar algum objeto do chão, sentar e levantar, como eu já havia falado. E são atividades bem básicas para ajudar nesse retardo do... Eu não posso dizer atrofia dos movimentos, porque eu acho que não seria o certo. O professor pode me corrigir se eu estiver errada nessa parte. mas ajuda nessa mobilidade. Agora a gente passa para o Funcional Kids. Vou só tirar isso aqui. Vai para o Funcional Kids. Aqui é onde dá exemplo para crianças um pouquinho maiores, um pouquinho menores. Só trabalha a coordenação, agilidade, além de elas estarem nesse processo de socialização. Então, eu entrei em contato com a especialista Valéria Feijó, que é doutoranda em Ciências do Movimento pela URGS, mestre em Saúde Coletiva e professora de Educação Física formada pela Universidade. Ela citou no e-mail que ela defende muito o treinamento funcional, porque para ela é um dos métodos que buscam um condicionamento físico, bem-estar e saúde, que trabalha de forma global o corpo, gerando benefício para a saúde e desempenho. E ela disse que é uma prática que engloba todos os tipos de pessoas, tanto as crianças quanto os jovens adultos e os idosos. E é uma prática que não... Ela citou isso no e-mail, eu achei bem interessante. É uma prática que ela diz não haver muito preconceito, porque com a musculação, às vezes, acontece muito preconceito, com outras práticas, mas o treinamento funcional abrange um público maior. Eu perguntei para ela sobre os benefícios. Ela me disse que os benefícios a curto prazo estão ligados às atividades diárias e à postura, além da percepção corporal e à motivação para realizar a prática. Quanto mais se gosta, mais se pratica. Os benefícios a longo prazo vão ser relacionados a desempenho e performance, força, core, resistência, habilidades motoras que vão ficar melhores com o tempo, com a prática. Frequência semanal também vai depender do condicionamento do aluno. Se for sedentário, síndrome do peso, três vezes a semana já está de bom tamanho. Mas se for um indivíduo que busca o condicionamento físico, força é possível realizar até cinco vezes na semana. Então, com base em todas as informações captadas nos artigos disponibilizados, que todos eles falaram basicamente na mesma linha. Treino, funcionalidade. Eu até procurei, não achei muitos dados nesses artigos, não achei muitos dados, para a gente poder visualizar essa parte do treinamento. Os maiores dados foi aquela sessão de treinamento ali que eu coloquei a estrutura. Então, é popularmente praticado, e por ser mais funcional adaptável, pode ser realizado em todas as idades, em qualquer lugar. A prática melhora o equilíbrio, o padrão de movimento para realizações de atividades da vida cotidiana, aprimora a sessão de treinamento mais intensas e o condicionamento cardiorrespiratório. Era isso. As referências dos artigos estão aqui. E, obrigada. Era isso. Muito bem, Juliane. Parabéns pela apresentação. Valeu, pena. Não vi ali a câmera, mas está tranquilo. Muito legal. Trouxe um assunto que eu acho que é bem interessante, porque é um modelo de treino muito atual. Deu 12 minutos e meio, tá? Está ótimo. Está dentro do tempo. Um assunto bem atual e que também é carregado de preconceito. Eu gostaria de falar isso também, porque não adianta, né? Às vezes eu falo muita coisa de ciência, mas eu também cansei de dizer para vocês de que nós aprendemos muito também com a prática. Claro, a gente tem que ter um olhar científico sobre essa prática, né? E cada vez mais essa ciência tem sido sensível a aspectos que antigamente não eram observados. Mesmo assim, a gente vai ver que nos espaços da prática e na discussão, num campo mais prático, em blogs, entre cursos, gente que fazem modelos de treino que são um pouco afastados da ciência, às vezes aparece ainda o discurso de que as coisas são separadas, né? Que a ciência não entende, porque é um tipo de ciência que é mais racionalista. A gente não deveria ter também esse preconceito por esse lado. Então, eu gosto de ressaltar isso, assim, existe preconceito dos dois lados e o que importa, eu acho que é para vocês, que vocês vão estar no campo profissional, é que vocês tenham essa personalidade para notar o que é melhor com base científica, acreditando no que há de mais atual na ciência e que essa ciência é sensível até para essas condições de treino que são muito difíceis, às vezes, de se avaliar. É muito mais fácil avaliar efeitos de treinamento só de força tradicional ou só de treinos contínuos de resistência do que treinos multitarefas, né? Multicomponentes, como tem sido chamado aí e tal. E aí o treinamento funcional vai estar nesse grupo, né? De treinamentos complexos, né? Que têm adaptações que se parecem em alguma parte, aí fazendo alguma ligação até para a gente ir em cá e não só deixar o treinamento funcional numa outra gaveta, né? Isso é um problema também. Às vezes a gente cria mais uma gaveta ao invés de englobar tudo, né? Mas o que a gente tem que fazer? Você tem que pensar o treinamento funcional como um treino que, de certo modo, tem características que se assemelham a um treino em circuito, por exemplo. Vocês lembram de adaptações do que o circuito traz? Uma delas, que é a principal, vocês vão ver que o funcional vai trazer também, que é o seguinte, é casar adaptações locais com adaptações gerais. Esse é um grande... Quando a gente fala em treinamento em circuito, a gente tem que lembrar disso. Lembrar que em cada base nós temos ganhos locais, mas que no circuito todo vai trazer também adaptações gerais, tá? Então a frequência cardíaca se mantém alta, ela sobe e desce a cada tarefa, mas isso vai dar uma carga que vai trazer adaptação central também. E também local. Muitas vezes tem ganhos até de força, dependendo do exercício que a gente escolhe, né? O treinamento funcional vai ter essa relação também. Ele vai ter essas características de misturar esses aspectos e vão ser extremamente interessantes, porque o mundo real não é uma maratona, eu vou resumir assim, e ele não é um aparelho de agachamento na máquina, onde a gente está totalmente isolado, fixo para cima e para baixo, e o mundo real não é assim, o mundo real é mais complexo. O mundo real nos coloca em posturas, às vezes não são tão ergonômicas, em desequilíbrios, em instabilidades antero-posteriores, às vezes até médio-laterais também, né? Então vão ter essas características. E o treinamento funcional vai responder mais a essas tarefas. O que eu diria também como uma mensagem para o treinamento, para vocês pensarem o treinamento funcional no mundo geral do treino, e não só numa gaveta fechada do mundo mágico do funcional, pensando mais globalmente, né? Para vocês que vão trabalhar. Inclusive com o funcional. Eu diria assim, vocês pegaram um personal, pegaram uma turma que tem que trabalhar funcional. Bom, vocês têm que sair da caixa também, vocês têm que pensar na saúde daquele aluno, e não simplesmente num sistema de treino lá que inventa. Por exemplo, tem o funcional Kids, né? Claro, tem que fazer aquelas coisas bem parecidas, senão vocês vão perder o emprego também, começarem a fazer outra coisa totalmente diferente. Agora, vocês têm que ser críticos e pensarem nas necessidades dos alunos, trazendo elementos novos. E qual é um elemento chave quando eu penso no treinamento geral, pensando no funcional, né? Pensando naquela gaveta lá. Eu tenho que lembrar que o treinamento funcional, ele vai quase sempre envolver aspectos muito específicos. Quando a gente pensa o nosso macrociclo, nós temos períodos de base geral e base específica, né? Ou preparatório versus específico. O treinamento funcional, o treinamento funcional, ele vai casar muito bem com o período específico. Quase sempre. Claro, se eu for treinar só isso, eu vou ter que botar algo de funcional também no geral, né? Mas eu tenho que pensar em um funcional que possa ser um pouquinho mais de base, que possa trazer adaptações, às vezes, um pouco mais específicas. Aí vai a minha... Não é crítica, mas é a minha puxão de orelha para vocês que querem usar o funcional, que gostam, etc. é de pensarem também em adaptações específicas. Não tem jeito. Eu avalio o meu aluno, está lá a Edilene. Bom dia, Edilene. Está lá com o aluno dela. Eu vejo lá os vídeos de academia dela, né? Uma rondeira das academias. Já estou fazendo minhas gozações aqui. Mas aí, o que acontece? Ela não tem jeito. Ela avalia o aluno e o aluno é um idoso e ele está com redução de força mesmo, né? Tem modelos de treino funcionais que vão ganhar força, mas tem outros que, às vezes, é um pouco mais limitados. Eu posso pensar em blocos de treinamento que também envolvam uma atividade que, às vezes, seja um pouquinho menos funcional, mas que me traga adaptações onde esse aluno tem um ponto fraco muito forte. Então, eu tenho que fazer, talvez, algumas repetições a mais em umas condições que vão envolver treinamento de força também. E aí, eu vou, talvez, fugir um pouco de algum modelo de funcional que já esteja estabelecido. mas eu tenho que ter essa criticidade de pensar o movimento também pensando em algo de base para ser transferido e não simplesmente tudo pelo tudo desde o início, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? O treinamento funcional, ele, de certa forma, vai nos colocar em prova de umas ideias muito antigas sobre o esporte, tá? E aí, eu gosto de falar disso, assim, o exemplo de jogador, o pensamento errado de alguns treinadores no Brasil sobre a importância do jogo, dos minijogos e de treinamentos mais específicos que fossem mais funcionais, principalmente minijogos. Essa foi uma moda que entrou e muita gente começou a usar isso como uma aspirina. Ah, minijogo serve para tudo, né? Mas não é assim. Tem vezes que o aluno tem que melhorar a sua potência, a sua rapidez. Eu já comentei o exemplo do Cafu aqui. O Cafu era um cara lento nas arrancadas, o nosso lateral e campeão do mundo, capitão, campeão do mundo. Ele teve que ir para a Itália depois de trabalhar como profissional já há vários anos e ter passado por toda uma fase de preparação onde ninguém tinha dado treinos para ele específicos sobre velocidade para essas arrancadas, porque ele tinha que jogar, ele tinha que fazer tudo naquilo que era funcional para o jogo, mas não adiantava, não resolvia problemas básicos dele. E aí ele fez, na Itália, ele fez blocos de treinamento períodos de tempo do treino dele que não eram tão funcionais, que eram para ganhar velocidade de base, sendo profissional de altíssimo nível e ele mudou, mudou as características dele. Depois, claro, incluíram isso no dia a dia dos jogos dele e resolveram e melhorou as tarefas dele que, por exemplo, era essa arrancada lenta que ele tinha, cruzamentos e por aí vai. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, eu só diria isso para vocês, mas é muito legal. Outro aspecto que eu gostaria de trazer é que o treinamento funcional, ele também, ele cresce muito em função de um erro que acontece nos treinos de saúde que aconteceram durante vários anos. Um deles, que eu vou generalizar, tá, gente? Então, cuidado, não quer dizer que todos façam, mas muita gente nos espaços de treinamento de força esqueceram, eu vou resumir assim para ficar mais fácil o exemplo, esqueceram que havia um mundo real lá fora. muita gente treinando alunos na sala de musculação pensando nos ganhos só da sala de musculação, tá? Eu vou resumir assim, imaginem lá, de novo, a Edilene está com o seu aluno da aula de musculação, ele está há cinco anos treinando musculação e ela está com esse aluno há um ano, tá? Digamos assim, nesse último ano desse... Ou seja, é um cara que treina a força há muitos anos, né? Mas tu vai ver que durante esses cinco anos ele só treinou em aparelhos de musculação. 100%. Vamos mudar esse caso. 100%. Isso acontece ainda, gente. E aí tem... Aí já tem um erro. Pode ser que... Ah, mas esse aluno era para ser levantador de peso. Ergonomicamente ele... Não tem como a pessoa viver num equipamento num leg press. A vida não é num leg press. A vida não é num... Isso não significa que eu não vá fazer. Agora eu não posso me basear todo o treino só nisso. Porque é óbvio que esse tipo de aluno, quando ele tem que fazer atividades da vida diária, né? Onde tem ali uma tarefa de controle motor que é muito mais complexo do que os aparelhos de musculação muitas vezes nos dão, é claro que ele vai sofrer. Porque ele nunca treinou para aquilo. Inclusive vai colocar ele em risco. Porque ele produz muita força sob condições que são diferentes daquelas que ele vai fazer na vida real. Aí o treinamento funcional apareceu como uma certa mágica numa coisa que na verdade não tem nada de mágica. É o mais antigo que existe em treinamento físico nos esportes. Tu tem que levar o aluno para as tarefas do que ele vai fazer no dia a dia. Então já deveria ser obrigatório em qualquer programa de treinamento de força levar esse aluno também para adaptações específicas. Agora, por exemplo, eu vi a Mari aqui, né? Tem a irmã no vôlei. Não adianta ela só treinar a força em sala de musculação e não fazer nenhum elemento de força na areia. Se ela está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali. Porque ela tem que transferir esses ganhos de força para o mundo real dela. E isso a gente cansou de dizer em períodos de transição até ao longo do semestre, de como casar essas coisas. Ou seja, o pessoal do esporte acha muito engraçado quando fala em funcional. Eu me lembro que eu conheci lá, quando eu comecei a conhecer o atletismo com o Léo Ribas, ele me mostrou em boa parte do treinamento deles, mais da metade, é funcional. É totalmente com propriocepção, mudanças de piso, instabilidade, produções de força rápida, força máxima em condições específicas, altamente complexas, com graus de padrões de movimento mais complexos que, às vezes, o pessoal do funcional vende como algo novo. Mas vende como algo novo porque, na verdade, também se fazia algo errado. Em alguns locais se pensava muito hermeticamente sobre algumas condições de treino. Mas tudo bem, eu não sou contra essa discussão se isso é certo ou não. O legal é a gente aproveitar e aprender com isso sobre a teoria do treinamento físico de forma mais, claro, mais equilibrada e sabendo bem da história, porque senão a gente tem o risco de reinventar a roda. Esse é um perigo. Então, eu não vejo nada contra o funcional. Às vezes, eles fazem isso, mas é porque realmente se esqueceu de algumas coisas. Então, vale a pena a gente aprender, ver aquilo, mas cuidado com a religião, só isso. Cuidado com... Agora, funcional é tudo, se tu não fala nas regras tais do blogueiro ou algum pesquisador, que às vezes tem também caras que produzem coisas, vendem, ah, não, então tá fora. Quebrou, fez um pecado porque quebrou uma grande regra. Tomem cuidado, porque a grande regra é do treinamento físico geral. Essa ainda é a maior que deveria estar englobado todos os nossos problemas. E, a partir disso, nós vamos resolver qualquer problema, como eu falei para vocês. pode ser no caso de um aluno na escola que tem que fazer um desenvolvimento, claro, sempre limitado a um mundo mais biológico, digamos, né? Mas, mesmo nisso, a gente já discutiu que a gente tem como avaliar coisas que ultrapassam o biológico, que também é psicossocial nessas adaptações. Dúvidas, gente? Não, vou complementar o que a Edilene falou no chat ali, que, às vezes, é difícil de convencer as pessoas disso, né? Às vezes, o cara tem um problema claro de lateralidade, ele não consegue coordenar um skipping, e daí, tu bota ele para fazer uma escadinha. Mas, para que isso? Eu quero emagrecer. O que isso vai me levar? Onde isso vai me levar? Fazer devagarzinho para coordenar, né? Eu tenho um que diz assim, esse não é o meu estilo, por exemplo, se tu coloca ele num treinamento, uma prancha bilateral, alguma coisa que vai se movimentar mais, né? Com movimento para um lado e outro. Não, mas esse não é o meu estilo, eu treino força, eu treino pesado, sabe? É um discurso muito vazio, porque, às vezes, tá, mas é exercício que tu vai usar, tu precisa de flexibilidade. Aí, ele tá com o ombro ferrado, porque treina muito pesado o peito, o ombro, e, mesmo tu usando essa, como tu disse, prof, diz, não são movimentos que tu usa diariamente, são movimentos que tu só repete, mas não tem uma funcionalidade diária, né? Mas, assim, o discurso, eles abrirem o ouvido, às vezes, a musculação também vira uma religião, como diz, né? Vira... E aí, e aí, onde aparece o espaço, daqui a pouco que vem os milagres, né? Ah, olha só, tem a nova coisa, eu vi colegas, até que foram colegas meus que dão cursos por aí, eu tenho muito medo, assim, são colegas muito bons, inclusive, mas entraram nessa coisa do funcional, mas muito em função disso, e aí eles, claro, aí tem o discurso da terra arrasada, né? Por exemplo, esse exemplo de Edilene, eles usam como introdução, gente, agora o que existe é o funcional, e aí esquece o resto, eu não, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, o caso do aluno da Edilene é típico, né? Tem caras que viveram nesse mundo da força, e tem, por exemplo, o apelo, pra quem não conhece tanto, eu trago aqui, né? Isso que a Edilene disse é muito forte, o apelo da carga, né? Como é que tu vai botar um aluno a fazer um supino em condição instável, onde ele vai produzir menos força? Ele sente que tem menos força, aquilo ali pra ele é terrível, como assim? Eu tô trabalhando 20 por, eu tô treinando contigo e tô reduzindo minha força, e é verdade que alguns ganhos específicos se perdem mesmo, quando tu vai fazer um teste de força máxima no aparelho controlado, se tu treinar muito funcionalmente, às vezes o ganho não é maior ou até menor um pouco, depende de algum exemplo, então acontece isso, só que de novo, tem que botar na cabeça dele que ele deveria estar sendo preparado pra atividades da vida diária, pra questão de saúde, aí é um trabalho mais duro, né Edilene, que eu tô falando aqui sentado, tranquilo, mas eu sei que é um enxugar gelo e é uma utopia em alguns lugares, só que claro, a gente tem que ter pelo menos a nossa utopia também, na nossa negociação, e não simplesmente aceitar tudo, né, é o que eu digo pros alunos, assim, então eu já tive casos mesmo de marombeiro que treinei, e teve aluno meu que teve ataque cardíaco, porque eram os marombeiros muito pesados, que usavam drogas, etc, mas daquele grupo de seis ou sete que quase se mataram, eu consegui salvar dois ou três, até hoje, desses sete, três correm, fazem corrida, que pra esse grupo chama muito a atenção, é um milagre mesmo, né, mas eu sei que os outros quatro, um deles se matou mesmo, teve ataque cardíaco, anda claudicando até hoje por causa do troço de tão forte que ele, né, do que ele fazia, assim, um extremo, extremo disso que a Edilene tá falando, né, mas a gente tem outros casos, simplesmente isso que a Edilene falou, aí tem o nosso papel pedagógico, de tentar ir ao longo prazo mostrando outros aspectos do treino, né, e falando das coisas mais gerais, assim, trazendo luz sobre aquilo pra tentar mudar a cultura, a cultura local também, né, tá colocada, mas sempre com os pés no chão, né, gente, a gente sabe, né, Edilene, não é fácil. Profe, junto com esse comentário que tu fez agora pro último de colocar a corrida junto pra quem treina a força, eu sempre fui uma pessoa que não pratica muito corrida por quê? Por ser asmática, coisa desde pequena, aquele trauma de correr muito e passar mal e ficar ofegante, aquela coisa, e aquele medo de corrida. Depois que eu comecei a praticar, eu comecei a praticar o crossfit, comecei a praticar muita força, uma das gurias lá, que é uma das professoras, me olhou assim, tipo, a gente conversa muito, tipo, porque a cada sessão de treinamento eu vou perguntando, eu tenho alguns questionamentos pra trazer por quê daquela montagem do treino do dia e tal. Aí uma das vezes a gente correu, tinha 400 metros de corrida no meio de 2, 3 exercícios e muita força. Aí foi exatamente o que tu estava falando agora, foi o que ela me falou também. Foi bem nessa linha que a gente precisa também olhar pra outros lados também, não só fazer força. Claro que a gente, eu já imaginava e tal, mas a pergunta era por que 400 metros de corrida no meio de treinamento de força, de levar a exaustão tanto do cardio, né? Aí foi, é bem nessa linha que ela me falou, tipo, não adianta a gente ficar fazendo força, fazendo força, forçando assim, explorar outras, outros lados, né? Porque não vai adiantar. não vai adiantar isso, é o que a gente vai trabalhar pra quebrar muito mais pra frente, porque tem muita gente, como a Edilene falou, é muito difícil, muito difícil. Ah, porque eu quero fazer força, não é o meu estilo, eu não gosto de correr, eu não gosto de fazer bicicleta, eu gosto de fazer um exercício de 30 segundos pra melhorar a minha função cardiorrespiratória, eu não gosto, mas deveria. tu vai mandar fazer, tu vai pedir pra fazer alguma coisa, não vai dar certo, porque não é o teu estilo, mas também se pedir pra te fazer, tu não vai conseguir realizar. Sim, esse exemplo que tu deu é muito bom, né? Eu orientei um TCC, não tô lembrado agora do nome, deu um branco agora, mas assim, de uma guria que é uma grande atleta de crossfit que veio do triatlo, que vergonha, não é que ela não veja essa gravação, mas assim, o que aconteceu? ela virou uma grande atleta de crossfit, tá? Virou, ganhou campeonatos, coisa assim, e ela vinha dessa história do triatlo, e ela me comentou que tinha acontecido com mais gente também, esses casos de ex-triatletas que começaram a fazer crossfit e começaram a se dar muito bem, e aí a gente propôs um TCC que a gente não chegou a terminar, mas eu diria pra vocês que os resultados foram muito promissores e também nos fez pensar criticamente sobre o treinamento no exemplo do crossfit, e a Juliane falou, aí já me deu os elementos que confirmam isso, muita gente que faz o crossfit vai pelo apelo da força, claro, mas se tu for ver as provas, as provas não são só força, tem provas até com mais tempo, então, só que tem o apelo, tem a cultura, tem toda aquela coisa que eu chamo de cultura mesmo da tribo, o pessoal gosta de certos tipos de coisas, só que pra ganhar provas tu tem que pensar do ponto de vista do treinamento, e aí apareceu uma coisa interessante, que não é simplesmente que agora o aeróbico é mais importante do que força, não é isso, mas a gente pensar criticamente, o que aconteceu? Numa tribo, num grupo, onde a força tem um apelo tão forte e a atividade não é apenas de força, não é um levantamento arrancada, não é isso, a prova, a prova é muito mais complexa, é claro que atletas que vêm com um perfil, com uma base muito forte naquilo onde aquela tribo não trabalha, teria vantagem, entendeu? Porque chegou gente que era altamente treinado aeróbicamente e menos em força, o que acontece? Quando eles ganharam força, eles provavelmente se ajustaram muito melhor, porque eles tiveram uma base que os crossfiteiros provavelmente não têm, é uma base aeróbica muito forte e tal, que os triatletas já vinham com essa história e aí tiveram essas vantagens e ela me confirmou que isso ainda acontece, tem colegas dela que vão lá, que são ex-triatletas, começam a treinar o crossfit e começam a ter ganhos muito legais, claro, tem que adaptar, eles têm que botar muito mais força, tem que fazer aquelas tarefas que o triatlo não faz, mas parece ter uma vantagem, mas de novo, não quer dizer que agora o treinamento aeróbico é mais importante, é mais pensar criticamente, provavelmente isso não era tão trabalhado e tal, né? Aí tem um comentário do Alexandre, exatamente, né Alexandre, o treinamento funcional é muito legal para o idoso, deveria ser, inclusive, eu acho que todo treino de idoso deveria ser voltado, assim como para qualquer pessoa da saúde, deveria ser voltado para essa funcionalidade, tá gente? Isso não é um... assim, tem a Organização Mundial de Saúde que vai prever a CIF, não sei se vocês já ouviram falar dessa abreviatura, que é a classificação internacional de funcionalidade, é uma tabela enorme com mais dezenas de pontos que vão indicar elementos que são importantes no dia a dia para realizar tarefas, no dia a dia, etc. Todo treino em saúde deveria estar voltado para isso também, quando eu chamo de um treino para a saúde deveria estar voltado, e aí tem o caso do aluno da Edilene, né? Que não quer, mas aí que está, a gente se perdeu um pouco, porque esses espaços deveriam ser de saúde, né? Não tem, não deveria ser puro narcisismo, né? Eu tenho o meu preconceito que eu brinco com o pessoal lá que tem que ter espelho para hipertrofiar e tal. Vou dizer para vocês, por exemplo, eu já coordenei a academia que eu mandei tirar os espelhos, porque tinha muita gente com sobrepeso que não se sentia bem naquele espaço. E os caras que eram da academia não gostaram, né? Isso levou alguns meses, alguns saíram, não aceitaram, e outros aceitaram bem, começaram a ver que não precisava ter espelho, trabalhava para a percepção sem espelho. Não precisava ter sempre o espelho. O espelho tinha mais um elemento marcisista do que outra coisa. Ninguém mais sentiu falta daquilo em seis meses depois dessas mudanças. Eu quase perdi o emprego como coordenador de academia, mas no fim das contas foi muito legal, porque eu consegui ver que os alunos que não tinham o perfil corporal daquele mais desejado na sociedade, etc., se sentiam melhor, inclusive, né? E isso, e deu certo, a academia funcionou muito bem. no tempo de... Mas um trabalho de formiguinha, também pedagógico, que eu digo, que eu acho que a gente tem que pensar nisso também com intenção mesmo, com estratégia, com intenção, mas com os pés no chão também, porque não adianta a gente achar que é o dono do mundo e daqui a pouco vai embora. Nos manda embora. Aí acabou também o projeto de saúde. A gente tem que transformar mesmo o mundo real. Gente, muito legal aí as discussões. Esse treinamento funcional tem elementos muito legais, mas lembrem, pé no chão e lembrem sempre de voltar. Lembrem vocês ter... A decisão é de vocês, baseada em ciência. A gente está vivendo até esse dilema agora, né? Se alguém assistiu a CPI do COVID, apareceu a discussão que é triste, né? Ah, o Ivermectina é discutível, a ciência discute, porque tem até revisão sistemática, tem 14 mil médicos. Gente, isso é um sinal do nosso obscurantismo, né, gente? Onde for possível, a pessoa que falasse isso, quanto mais poder tinha, deveria estar preso num lugar mais sério, né? Nós não estamos fazendo isso e estamos pagando o preço, né? Já está claro que isso é um monte de bobagem. No nosso espaço, onde, às vezes, a vida humana não é tão limitante, né? Então, a Edilene está lá com o seu aluno, não quer dizer que ele vai arriscar a vida. Então, é uma discussão um pouco mais difícil de convencer, né? Imaginem a dificuldade que é para nós nem quando tem mais sinal impossível que diga que mata a gente se usar isso aqui, tem mais risco, tem mais gente morrendo do que sendo salva e as que são salvas não têm nenhuma relação com essa doença, por mais claro que esteja, ainda não se acredita nisso, porque, às vezes, tem coisas políticas e financeiras aí muito grandes por trás, né? Então, imaginem para nós quando não é tão forte isso. Agora, o que eu digo para vocês, lutem pela ciência, briguem, porque isso é um sentido de bem que é um sentido moral. Cada vez está mais claro para mim. Eu sempre tratei isso com uma certa neutralidade, mas eu diria para vocês, quanto mais a gente souber cientificamente dessas coisas, mais chance a gente tem de ajudar o nosso aluno. Claro que pode ser que não é a vida como é a questão da ivermectina, não é isso, mas no caso da Edilene é preparar o aluno para a tarefa da vida diária. Pode ser pouca coisa, mas essa é a nossa tarefa. É lá no final da vida ou no meio, inclusive, claro, no idoso aparece mais, o Alexandre falou, porque o fato dele fazer funcionalmente levantar uma caixa, se levantar da cadeira, muda a vida completamente. Para um adulto, não é tanto, mas é importante também ele se levantar da cadeira com menos dor, com menos, é o aluno que sai, parece que fica três horas na cadeira, parece que tem que andar com uma muleta ali, tem gente na meia-idade que é assim, que já está assim. A gente tem que transformar essa vida dele para marcadores de saúde que sejam mais interessantes. E aí a gente tem que treinar certo, a gente tem que treinar também funcionalmente. Isso tem que estar de cara, sempre no treino, sendo pensado, de forma equilibrada. Sabe, prof, também ouvindo isso, na outra aula a gente falou, e acho que é importante reforçar, uma vez eu peguei também uma aluna que ela tinha uma leve escoliose lombar na coluna lombar, mais abaixo, e ela disse que não conseguia muito sentar, alguns movimentos, mas não queria mudar o treinamento de sempre. aí eu conversei com a professora Isis Navarro, que ela é especialista em coluna e tudo, e ela me deu, não, isso é uma leve escoliose, o que ela tem mais é medo de ir adiante em outros treinos, de conseguir. Eu perguntei, tá, eu vou trabalhar que essa professora, eu conheci ela no grupo do Pilates para a Comunidade, que começou agora, e como a conversa com ela também me deu uma orientação da gente ter uma orientação de alguma pessoa também que é especialista e é da nossa área a gente conversar e se entender, porque ela disse, não, isso é uma leve, não tem problema nenhum em exercícios de mobilidade com ela, de exercícios no Pilates, tu pode pegar todos conforme é feito, o problema que ela tem, e o que eu achei também é medo, mas assim, quando a gente consegue conversar, a gente também entende que o aluno, né, precisa também, tratando de ciência, exatamente, confiando na ciência que a gente tem, que a gente já estudou, que a gente já viu com a experiência, né, e convencendo ele também de que ele precisa mudar, tanto um de musculação quanto um que tem alguma, alguma doença, assim. Sim, tem associada, é verdade. Diga, Adriano. Não, acho que isso que a gente falou tem muito a ver com aqueles alunos que às vezes chegam com uma crença limitante, né, ah, eu não consigo fazer isso, porque o cara vai lá no médico, o raio-x do cara é uma escoliose de 5 graus e, ah, tu é torta que o médico fala. E o médico fala, fecha a porta do consultório e não tá nem aí, o cara leva ele pra vida dele. Então, vira essa crença, o idoso que fala que não consegue levantar, que às vezes até chega nesse ponto pra uma certa acomodação, né, todo mundo vai lá e faz tudo pra ele em casa e ele vai ficando naquilo e daí ele não consegue mais, porque ele teve um processo de desuso ali, né, não de outras coisas a mais que limitam ele de fato de fazer aquele movimento. Sim. Não, não, é verdade mesmo. Agora mesmo eu tô numa discussão com os autores num round de... A gente chama de rounds, assim, Adriano, sei lá, tem que usar o termo em português, mas do artigo científico que a gente tá publicando, que é sobre energética em idoso, né, aí a gente tá... O que que a gente falou, né, a economia de caminhada no idoso é piorada, né, o idoso gasta mais energia pra caminhar, caminha em velocidade menor, né, e aí a gente tava dizendo que tem um efeito também associado sobre isso, que é o seguinte, o idoso, se ele tem menor economia, ele se sente mais cansado pra fazer atividades locomotoras, aí ele faz menos atividade, e aí impacta sobre a atividade física de saúde, então é isso que o Adriano tá falando. O revisor nos pediu pra ver se tinha um... O mecanismo seria o contrário, né, o fato dele fazer menos atividade é o que gera a falta de economia. Na verdade, é um sistema de um loop contínuo, que não adianta. É a velha discussão, por exemplo, sobre a força, né, será que a força reduz porque existe porque a pessoa para de fazer atividades físicas, a vida diária, ou existe uma redução biológica que aí ele vai parar de fazer atividades. O que se sabe hoje é que são as duas coisas atuando. Tem efeitos biológicos, tem marcadores genéticos, inclusive, que estão ligados à redução de força que tá colocado no nosso DNA mesmo, né, das células musculares, mas tem também uma mudança de estilo de vida, tem todo um impacto social sobre a questão do fim da vida, né, o isolamento social, a perda de amigos, tem todos esses aspectos. Então, é um loop, o que hoje mais se sabe é que essa discussão nem é a mais importante também, tem que ter esse cuidado para quem é treinador. Tem que estar atento às duas coisas. Nós temos que fazer atividades que envolvam, que mudem o estilo de vida dele, mas não só isso, porque tem que ter também exercício físico. Esse que é o cuidado, que tem gente que estuda muito na área da atividade física e às vezes se perde um pouco. era o que brincavam lá com os modelos do Agita São Paulo, os antigos, não sei se vocês ouviram falar que tinha uns remedinhos do Matsudo lá que ele vendia que era movimento. Era brincadeira, e eu confirmei isso uma vez, é que ele dizia tem que descer do ônibus uma parada antes e não pegar elevador. Ele dava exemplos, assim, né, para tomar o remedinho da atividade física. E a gente dizia que nos eventos a gente nunca tinha visto ele descer escada nos congressos. Ele sempre ia pelo elevador, né, era um pouco estranho, com o sobrepeso dele. Desde que a gente conhece ele tem esse sobrepeso. Era brincadeira com ele e ele sempre tinha uma frase para fugir disso, né. Mas, assim, independente disso, acho que as duas coisas têm que estar casadas. Nós temos que mudar o estilo de vida da pessoa, tem que mudar, por exemplo, que eu falei da caminhabilidade do local, né. Se a gente puder, vai ajudar sim, mas o exercício físico, a intervenção nossa é fundamental ao longo da vida também. Essas coisas têm que estar dentro mesmo. é uma discussão boa, assim, às vezes, do que vem primeiro, o ovo ou a galinha nessa discussão, mas eu acho que, além disso, tem que girar o sistema e as duas coisas vão estar se potencializando se a gente não cuidar. É um atrator de baixa saúde quando ele para de fazer exercício e também piora biologicamente e sofre mais para fazer aquele exercício. Então, a gente tem que quebrar esse atrator mudando o estilo. E a gente sabe que muda, né? Gente que começa a fazer exercício muitas vezes muda o estilo de vida também. Tem essa forma que é mais legal para trabalhar com a saúde. Gente, foi isso o nosso tempo. Sei que o assunto é bom, mas eu vou ter que parar por aqui. Parabéns, Juliane, de novo, pelo assunto, muito legal, boa apresentação e bela discussão nossa. Obrigado pela participação da galera. Obrigada. Obrigada. Muito bem, paramos aqui.